Bom dia! Laude e Sábado! Torne-se um apoiador do canal. Os pics, a partir de R$ 5,00, estarão concorrendo ao livro O Querigma nas Favelas com os Pobres, de Kiko Arguello. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ao Senhor que prometeu o Santo Espírito, vinde todos, adoremos. Aleluia. Ao Senhor que prometeu o Santo Espírito, vinde todos, adoremos. Aleluia. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rostido que nos salva. Ao seu encontro caminhamos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem nos fez a terra firme e suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra e atuilemos ante Deus que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em massa no deserto, aquele dia em que outrora vossas pés me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça e eu disse, Eis um povo transviado, seu coração conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao Senhor que prometeu o Santo Espírito, vinde, todos adoremos. Aleluia! Ao Senhor que prometeu o Santo Espírito, vinde, todos adoremos. Aleluia! As palavras que vos disse, seu Espírito são vida. Aleluia! As palavras que vos disse, seu Espírito são vida. Aleluia! Clamo de todo o coração, Senhor, ouvi-me e quero cumprir vossa vontade fielmente Clamo a vós, Senhor, salvai-me e eu vos suplico e então guardarei vossa aliança Chego antes que a aurora e vos implore e espero confiante em vossa lei Os meus olhos antecipam as vigílias para de noite meditar vossa palavra Por vosso amor, ouvi atento a minha voz e dai-me a vida como é vossa decisão Meus opressores se aproximam com maldade como estão longe, ó Senhor, de vossa lei Vós estás perto, ó Senhor, perto de mim, todos os vossos mandamentos são verdade Desde criança aprendi vossa aliança que firmaste para sempre eternamente Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém As palavras que vos disse são espírito, são vida, aleluia As palavras que vos disse são espírito, são vida, aleluia Construístes vosso templo e vosso altar, ó Senhor, no monte santo, aleluia Deus de meus pais, Senhor bondoso e compassivo, vossa palavra poderosa criou tudo Vosso saber o ser humano modelou para ser rei da criação que é vossa obra Reger o mundo com justiça, paz e ordem e exercer com retidão seu julgamento Dai-me vossa sabedoria, ó Senhor, sabedoria que partilha o vosso trono Não me excluais de vossos filhos como indigno Sou vosso servo e minha mãe é vossa serva Sou um homem fraco de existência muito breve Incapaz de discernir o que é justo Até mesmo o mais perfeito dentre os homens Não é nada se não tem o vosso saber Mas junto de vós, Senhor, está a sabedoria Que conhece as vossas obras desde sempre Convosco estava ao criar desuniverso Ela sabe o que agrada a vossos olhos O que é reto e conforme as vossas ordens Enviai-a lá de cima Do alto céu Mandai-a vir de vosso trono glorioso Para que esteja junto a mim no meu trabalho E me ensine o que agrada a vossos olhos Ela que tudo compreende e tudo sabe Há de guiar meus passos todos com prudência Com seu poder há de guardar a minha vida Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Construístes vosso templo e vosso altar Ó Senhor, no monte santo, aleluia Construístes vosso templo e vosso altar Ó Senhor, no monte santo, aleluia Sou o caminho, a verdade e a vida Aleluia Sou o caminho, a verdade e a vida Aleluia Cantai louvores ao Senhor Todos os agentes, povos todos Festejai-o Pois pouco provado é seu amor Para conosco Para sempre ele é fiel Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Sou o caminho, a verdade e a vida Aleluia Sou o caminho, a verdade e a vida Aleluia Da terceira carta de São João O ancião, ao amado Gaio, a quem ama de verdade Caríssimo, desejo que prosperes em tudo e estejas bem de saúde Assim como passa bem tua alma Alegrei-me muito com a vinda dos irmãos e com o testemunho que deram de tua verdade Isto é, de como vives na verdade Não tenho maior alegria do que ouvir dizer que meus filhos caminham na verdade Caríssimo, é muito leal o teu proceder Agindo assim com teus irmãos Ainda que estrangeiros Eles deram testemunho da tua caridade diante da igreja Faras bem em provê-los Para a viagem De um modo digno de Deus Pois por amor do nome Eles empreenderam a viagem Sem aceitar nada da parte dos pagãos A nós, portanto, cabe acolhê-los para sermos cooperadores da verdade Já escrevi à igreja Mas de Ótefis Que ambiciona a primazia entre eles Não nos recebe Por isso, quando for lá Recordarei a ele as obras que pratica Espalhando mentiras contra nós Não contente ainda Não recebe os irmãos E proíbe os que desejam fazê-lo E os põe fora da igreja Caríssimo Não imites o mal, mas o bem Quem pratica o bem é de Deus Quem faz o mal Não viu Deus De Demétrio Todos e a própria verdade Dão bom testemunho Nós mesmos damos testemunho E sabes que nosso testemunho é verdadeiro Muitas coisas teria que te escrever Mas não quero fazê-lo com tinta e pena Espero ver-te em breve E falaremos pessoalmente A paz esteja contigo Os amigos te saúdam Saúda os amigos Cada um em particular Palavra do Senhor Graças a Deus Não imites o mal, mas o bem Pois todos que fazem o bem Procedem de Deus Aleluia É uma graça sofrer injustiças E aflições por amor do Senhor Pois todos que fazem o bem Procedem de Deus Aleluia Dos sermões de um autor africano anônimo Do século VI Os apóstolos começaram a falar em todas as línguas Aprove a Deus naquele momento Significar a presença do Espírito Santo Fazendo com que todo aquele que o tivesse recebido Falasse em todas as línguas Devemos compreender, irmãos caríssimos Que se trata do mesmo Espírito Santo Pelo qual o amor de Deus Foi derramado em nossos corações O amor haveria de reunir na Igreja de Deus Todos os povos da Terra E como naquela ocasião Um só homem Recebendo o Espírito Santo Podia falar em todas as línguas Também agora Uma só igreja reunida pelo Espírito Santo Se exprime em todas as línguas Se por acaso alguém nos disser Recebeste o Espírito Santo Por que não falas em todas as línguas? Devemos responder Eu falo em todas as línguas Porque sou membro do corpo de Cristo Isto é, da sua igreja Que se exprime em todas as línguas Que outra coisa quis Deus significar Pela presença do Espírito Santo A não ser que a sua igreja Haveria de falar em todas as línguas Deste modo Cumpriu-se o que o Senhor Tinha prometido Ninguém coloca vinho novo Em odres velhos Vinho novo deve ser colocado Em odres novos E assim ambos são preservados Por isso Quando ouviram os apóstolos Falar em todas as línguas Diziam alguns com certa razão Estão cheios de vinho Na verdade Já se haviam transformado Em odres novos Renovados pela graça da santidade Afim de que repletos Do vinho novo Isto é, do Espírito Santo Parecessem ferver Ao falar em todas as línguas E com este milagre Tão evidente Prefigurava a universalidade Da futura igreja Que haveria de abranger As línguas de todos os povos Celebrai, pois, este dia Como membros do único corpo de Cristo E não o celebrareis em vão Se realmente sois aquilo que celebrais Isto é, se estás perfeitamente incorporados Naquela igreja que o Senhor enche Do Espírito Santo E faz crescer progressivamente Através do mundo inteiro Esta igreja Ele reconhece como sua E é por ela Reconhecida como seu Senhor O esposo não abandonou Sua esposa Por isso Ninguém pode substituí-la Por outra É a voz, homens De todas as nações Que sois a igreja de Cristo Os membros de Cristo O corpo de Cristo A esposa de Cristo É a voz que o apóstolo Dirige estas palavras Suportai-vos uns aos outros Com paciência no amor Aplicai-vos em guardar a unidade do Espírito Pelo vínculo da paz Reparai Como ao lembrar O preceito de Nos suportarmos uns aos outros Falou-nos do amor E quando se referiu A esperança da unidade Pôs em evidência O vínculo da paz Esta é a casa de Deus Edificada com pedras vivas Nela O eterno Pai gosta de morar Nela Seus olhos jamais devem ser ofendidos Pelo triste espetáculo da divisão Entre seus filhos Deus conhece os corações Deu aos povos seu espírito Da mesma forma como a nós Não fez nenhuma distinção Entre nós e os gentios Mas pela fé seus corações tornou puros Aleluia Deus portanto deu também às nações A conversão Que encaminha para a vida Não fez nenhuma distinção Entre nós e os gentios Mas pela fé seus corações tornou puros Aleluia Ninguém dentre nós vive para si mesmo Ou morre para si mesmo Se estamos vivos é para o Senhor que vivemos Se morremos é para o Senhor que morremos Portanto Vivos ou mortos Pertencemos ao Senhor Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isso Para ser o Senhor dos mortos e dos vivos O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia Aleluia O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia Aleluia Foi suspenso por nós numa cruz Aleluia Aleluia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia Aleluia Do Evangelho de João Naquele tempo Pedro virou-se E viu atrás de si aquele outro discípulo Que Jesus amava O mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus Durante a ceia E lhe perguntara Senhor Quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo Perguntou a Jesus Senhor O que vai ser deste? Jesus respondeu Se eu quero que ele permaneça Até que eu venha Que te importa isso? Tu Segue-me Então correu entre os discípulos A notícia De que aquele discípulo Não morreria Jesus não disse Que ele não morreria Mas apenas Se eu quero que ele permaneça Até que eu venha Que te importa? Este é o discípulo Que dá testemunho Dessas coisas E que ele escreveu E sabemos Que o seu testemunho É verdadeiro Jesus fez ainda Muitas outras coisas Mas se fossem escritas todas Penso que não caberiam No mundo Os livros Que deveriam ser escritos Palavra do Senhor Graças a Deus Eis que eu estou convosco Todos os dias Até o fim do mundo Lhes diz o Senhor Aleluia Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque seu povo Visitou e libertou E fez surgir Um poderoso salvador Na casa de Davi Seu servidor Como falaram Pela boca Dos seus santos E dos profetas De os tempos Mais antigos Para salvar-nos Do poder dos inimigos E da mão de todos Quanto nos odeiam Assim mostrou Misericórdia A nossos pais Recordando Da sua santa aliança E o juramento A Abraão Nosso Pai De concedermos Que libertos Do inimigo A ele Nós servamos Sem temor Em santidade E em justiça Diante dele Enquanto perdurarem Nossos dias Serás profeta Do altíssimo Menino Pois irás Andando na frente Do Senhor Para apainar E preparar Os seus caminhos Anunciando ao seu povo A salvação Que está na remissão Dos seus pecados Pela bondade E compaixão De nosso Deus Que sobre nós Para abrigar O Sol Nascente Para iluminar A conta de jaz Entre as trevas E na sombra Da morte Estão sentados Para dirigir Os nossos passos Guiando-os No caminho Da paz Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Eis que eu estou Convosco Todos os dias Até o fim do mundo Lhes diz o Senhor Aleluia Nós que fomos batizados No Espírito Santo Glorifiquemos o Senhor Com todos os fiéis E peçamos Senhor Jesus Que o vosso Espírito Nos santifique Enviai sobre nós O Santo Espírito Para que nos proclamemos Rei e Senhor Perante toda a humanidade Senhor Jesus Que o vosso Espírito Nos santifique Concedei-nos o dom De uma caridade sincera Para que nos amemos Uns aos outros Com amor fraterno Senhor Jesus Que o vosso Espírito Nos santifique Preparai com a vossa graça O coração dos fiéis Para que recebam Com alegria Em generosidade Os dons do Espírito Santo Senhor Jesus Que o vosso Espírito Nos santifique Dá-nos a força Do vosso Espírito Santo Para que ela cure Nossas feridas E reanime A nossa fraqueza Senhor Jesus Que o vosso Espírito Nos santifique Abençoe a família Cruz Que agradece Por teu amor E misericórdia Pela família do canal Graças pela curva E libertação E saúde E prosperidade E felicidade E alegria E alegria E ilumine sempre A Maria Valézia Sua família Nossa de cada dia Abenciar Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor Nos abençoe Nos livre de todo mal E nos conduz A vida eterna Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Curta Compartilhe Comente E inscreva-se No canal